Nessa aula, você irá conhecer e estudar os dispositivos optoeletrônicos e os conceitos básicos da optoeletrônica. Esses componentes são empregados em diversas áreas da indústria e em diversos aparelhos de uso doméstico. São utilizados no controle e processamento de dados, máquinas fotográficas, microcomputadores, equipamentos de gravação e reprodução de som, entre outras muitas aplicações. Nessa figura, você pode observar o espectro das ondas eletromagnéticas. Note que o espectro visível é muito pequeno. São apenas os comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. Aqui você pode ver os símbolos padronizados e a curva de resposta espectral de um fotoresistor, um LDR. Note que a sensibilidade maior está em torno do comprimento de onda de 550 nanômetros. Nessa figura, você vê um sensor de presença de luz contemporizador. Na ausência de luz, a resistência do dispositivo é alta e a tensão no pino 2 do circuito integrado 555 deve ser maior que 4 volts. Quando a luz incide no LDR, a resistência diminui e a tensão no pino 2 do CI cai para um valor inferior a 4 volts, disparando o CI e a lâmpada do circuito ficará acesa. A figura A ilustra um fotodiodo polarizado reversamente. A figura B mostra as curvas características em relação à intensidade de luminosidade. Fototransistor O fototransistor funciona basicamente como um transistor, mas a base é excitada por luz. Aqui você pode ver a arquitetura básica de um acompalador óptico, cujas principais características são Máxima tensão de isolação aplicada entre a entrada e a saída de 5 kV. Máxima resistência de saída da ordem de 10 elevado a 11ª ondas. Como a entrada e saída são condutores e estão separados por um meio isolante, há uma capacitância parasita, capacitância de isolação, que limitará a operação em frequências elevadas. Por fim, temos o refletor óptico. O refletor da figura consiste em um diodo infravermelho e um transistor NPN montados lado a lado com filtragem para luz do dia. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.